Fora fi Vim só lhe pedir aqui humildemente um voto de confiança, um voto de solidariedade Queria te falar uma coisa? Eu peguei um carro, um dos carros, um dos carros, um dos carros, um dos carros, um dos carros Sim Aí teve aí, peguei uma rola e arrancaram o filho da TV Pode ser ainda? Rapaz, arrancaram foi... É muita gente maldosa fi, por aí É o carro deu no canto É, eu sei como é Pegar na casa dos carros, não deu pegar Eu sei como é Arrancaram os carros da frente e tudo botou os dois na frente Foi, foi, foi Aí arrancaram Aí mas se tiver, pode colocar as coisas, ele tá aqui, ele tá aqui hoje não Aí pode trazer ele, pode colocar os dois Entendo perfeitamente fi, infelizmente tem muita gente maldosa por aí Com inveja no coração Mas rapaz, tá vendo? Mas vamos sim providenciar outro viu Beleza, foi arrumado Mas desde já muito obrigado pela confiança, pela solidariedade E vamos pra vitória, se Deus quiser, vamos pra vitória Pode ir Dia 15 viu E muito obrigado meu amigo viu E tamo junto Vocês estão vendo aí pessoal, um relato De o que está acontecendo As pessoas levam o seu carro por aí E tem candidato por aí, arrancando adesivo Nosso Arrancando adesivo Da nossa candidatura 2511 Mas nós não iremos nos calar Iremos seguir adiante, de casa em casa, de porta em porta Levando a palavra de fé e de esperança E mostrando que a nossa cidade tem jeito E esse jeito é Juan Martins 2511 Um grande abraço Tchau 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 Tchau